Galo busca voltar ao caminho das vitórias em partida contra o Santos fora de casa pelo Brasileirão. Você que é torcedor do Galo faz parte da massa se inscreva no canal e ative também as notificações. O Atlético Mineiro enfrentará o Santos fora de casa em busca da primeira vitória no Brasileirão após uma estreia com derrota. O time comandado pelo técnico Koudet terá um desafio difícil contra o Santos, que também busca se recuperar no campeonato. O Galo vem de uma sequência de jogos complicados, tendo enfrentado adversários difíceis como o Atlético-PR na última partida em que entrou em campo dessa vez pela Libertadores apesar das boas atuações, o time ainda não conseguiu vencer na competição. Na minha opinião, o Galo tem totais condições de conseguir ir na Vila Belmiro e vencer a equipe do Santos. Agora comente a sua opinião e fale um pouco mais sobre tudo isso.